Muito bem-vindos a mais uma e a última aula do curso Fundamentos de Gestão de Projetos. Eu sou o professor Rodrigo Cavalcante e nesta aula final deste curso nós falaremos de um dos temas mais transversais do gerenciamento de projetos que é a gestão dos riscos. Projetos, por serem empreendimentos com caráter único, algum grau de ineditismo, envolvem riscos. Um dos projetos mais importantes da humanidade certamente são aqueles que têm um grau substancial de risco. Não é o risco um fator a impedir a concepção de projetos ambiciosos. O que é importante é saber lidar bem com riscos. A ausência de gestão de riscos, na verdade, é que é o grande risco de um projeto. Esta aula, assim como todas as aulas anteriores, estão disponíveis de forma ampliada, com seus conteúdos teóricos expandidos e explicados com mais exemplos, estudos de casos e explanações, no livro-texto deste curso, chamado Fundamentos de Gestão de Projetos, publicado em parceria com o meu colega, professor Jarba Silveira. O livro está disponível à venda nas principais livrarias em versão física e também eletrônica. Para iniciarmos, vamos tentar definir o que são riscos. O risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, terá efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um objetivo do projeto. Nós vamos analisar essa definição já já, mas antes vamos adiantar aqui algumas informações adicionais. O risco do projeto se origina da incerteza. Então, a incerteza que está presente em todos os projetos. E nós podemos falar dos riscos em duas grandes categorias, os riscos conhecidos e os desconhecidos. O nosso objetivo com a gestão de riscos é maximizar a quantidade de riscos conhecidos. Por quê? Porque riscos conhecidos, naturalmente, são aqueles que foram devidamente identificados e têm condição de serem analisados. E um risco analisado é um risco gerenciável. Ele deixa de ser um fator completamente imprevisível ou desconhecido. Ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer que nós não conseguiremos identificar todas as possibilidades porque a gestão de risco lida com o futuro, com a incerteza e, evidentemente, a gente não tem o controle sobre todas as variáveis do universo. Então, alguns riscos permanecerão desconhecidos, imprevisíveis e irão nos surpreender. Mas nós queremos, pelo menos, ter a seguinte ideia. Que esses riscos desconhecidos serão aqueles mais remotos, mais improváveis. Aqueles que realmente estavam fora das possibilidades naturais, normais, de serem analisados. Portanto, aquilo que estiver mais na alçada da gerência de projetos, do conhecimento da equipe, do conhecimento sobre a conjuntura, o contexto do projeto, sobre outros projetos similares, o que é que aconteceu em outros projetos similares. Ou seja, aquilo que é razoável conhecer, que é razoável prever, a gente vai tentar capturar como risco conhecido, identificado e analisado. Esse é o nosso objetivo na gestão de risco. Tá bom? Tentar nos prepararmos, pelo menos termos noção dos riscos que estão à nossa frente, de maneira que a gente possa ter algum processo de gerência, de decisão, de análise. Inclusive, de tomada de decisão a respeito desses riscos. É importante aqui nessa definição a gente lembrar que nós vamos estar focando, né, fundamentalmente sobre o triângulo das restrições. Então, vamos ver aqui quais são os riscos que podem impactar o escopo, que podem impactar o prazo, que podem impactar o custo, que podem impactar a qualidade. Agora, essa definição, ela também é interessante porque ela não fecha o risco apenas como um evento negativo, que seria a nossa definição, ou pelo menos a intuição mais comum, é que nós associamos risco a um efeito negativo. E, de fato, na maioria das análises de risco que nós fazemos, a conotação da palavra risco é negativa mesmo. Mas, uma definição formal que nós estamos adotando, que é uma definição, digamos assim, mais acadêmica, é que o risco tem a ver com incerteza. Portanto, nós não estamos fechando a palavra risco apenas com a conotação negativa. No jargão, costuma-se chamar o risco positivo de oportunidade, né, mas, a rigor, nós podemos pensar em risco como uma incerteza que tem efeitos positivos ou negativos, tá bom? Embora seja natural do ser humano a gente se proteger daquilo que é mais negativo, né, a gente se prepara para proteger o projeto, no contexto aqui do nosso curso, né, daqueles efeitos mais negativos. No entanto, é importante estar aberto à possibilidade de oportunidades positivas e, na discussão de riscos, isso também pode vir à tona. Exemplos de riscos. Então, vocês podem ler aqui nesses quatro pontos, né, alguns exemplos. Eu posso ler um exemplo específico, por exemplo, devido ao pouco conhecimento que temos deste fornecedor, então, aqui é um risco na área de contratos, de aquisição, com impacto possivelmente em custo, por exemplo. Então, devido ao pouco conhecimento que temos deste fornecedor e do contrato ser do tipo reembolso, que nos remete à aula passada sobre gestão das aquisições, o preço estimado do serviço pode não se concretizar, levando a um estouro do orçamento. Então, eles estão aqui analisando o fato de terem no plano do projeto uma aquisição externa, uma aquisição a terceiros. Esse fornecedor, ele não é conhecido, não é um fornecedor que já tenha trabalhado antes com essa empresa, portanto, é um fornecedor novo. O contrato é do tipo reembolso, portanto, a princípio, não há um incentivo claro para que o prazo ou o preço sejam cumpridos a rigor, como no caso de um contrato de preço fixo. Então, eles concluem naturalmente que essa estimação que está no orçamento do projeto pode não se concretizar. Então, aqui você tem a incerteza. O preço estimado do serviço pode não se concretizar. Pode, na verdade, não está claro aqui, mas o que ele está querendo dizer é que pode ser superior, pode ser maior, ou seja, levando a um estouro do orçamento. Então, você vê aqui que a estrutura de todos esses exemplos vai ser você tem uma situação original que é a causa dessa incerteza. Está aqui. Essa é a causa da incerteza. Você está vendo aqui. Você tem a incerteza, que é aqui, o preço do serviço, que é incerto, que é volátil. E você tem, no fim, aqui uma consequência, que é o estouro do orçamento. Então, normalmente, você vai ter uma causa, uma incerteza e um impacto. Vamos colocar assim. Essa incerteza, vamos chamar aqui de risco, então. Uma causa, um risco e um impacto. Normalmente, você tem um fator que origina o risco e você tem uma avaliação do que vai acontecer se esse risco se concretizar. Então, a causa é interessante a gente identificar porque a causa vai ser, como lá na gestão de qualidade, vai ser o nosso ponto de ação. Ou seja, quando você identifica essa causa, você já está sugerindo o que pode ser feito. Pode ser trocado o fornecedor, pode ser trocado o tipo de contrato. Vão ser ações nessa causa que poderão eliminar esse risco ou reduzi-lo a um risco, digamos assim, de pouca possibilidade de se concretizar. Tá bom? Então, se vocês avaliarem aqui os outros exemplos, vocês verão uma estrutura semelhante. Uma causa, uma situação de incerteza, que a gente pode chamar o risco propriamente dito, e a consequência ou o impacto desse risco, caso ele se concretize. Tá bom? Então, vocês podem analisar aqui os outros exemplos e terão a estrutura semelhante. Bom, seguindo com a nossa visão processual de cada uma dessas áreas foco da gerência de projetos, a gente pode ter como ponto de partida da gestão de risco a identificação. Ou seja, aquela tentativa de trazer o maior número possível de riscos para o campo dos riscos conhecidos. Tá bom? Depois nós podemos ter aqui a análise, como o passo 2. Então, aqui o passo 1, aqui o passo 2, que na verdade é uma priorização, porque de uma lista grande de riscos identificados vai ser importante nós priorizarmos, escolhermos alguns riscos, por exemplo, lembram lá da aula de gestão da qualidade, quando a gente fez aquele diagrama de Pareto? Nosso objetivo ali era escolher algumas prioridades. Aqui nós vamos ter que ter algum critério também para escolher prioridades. Escolhidas essas prioridades, nós podemos finalmente avaliar algumas respostas, algumas, quer dizer, planejar algumas ações que possam eliminar esses riscos. Executar essas ações e acompanhar o que vai acontecer a partir do momento que essas ações são de fato executadas e a gente gostaria de acompanhar e verificar se de fato aquele risco foi eliminado, por exemplo. Então, esse seria um possível ciclo de gestão de risco em um projeto, com os respectivos processos. Bom, a identificação de riscos, então, é o primeiro passo, e fundamentalmente é identificar e documentar os principais riscos que podem afetar o projeto. É um grande brainstorm, precisa de uma participação abrangente de partes interessadas, não necessariamente só da equipe, só do gerente. Deve haver incentivo e abertura, ou seja, é uma discussão franca, não se deve apenas falar de coisas de amenidades, é bom pensar em cenários, é bom pensar em situações que pode dar errado e tentar antecipar essas possibilidades. Esse é um momento de levantar os riscos, não é ainda um momento de qualificar, de criticar esses riscos, mas de levantar possibilidades. Não é um processo pontual, é um processo contínuo, aliás, aquele ciclo do slide anterior, ele é desenhado como um ciclo justamente porque ele se repete, ou seja, os riscos mudam, podem surgir, podem desaparecer em vários momentos do projeto. Então, esse é um processo que é contínuo, embora você possa ter momentos, como no início do planejamento, por exemplo, em que é preciso dar um pontapé inicial e fazer um primeiro levantamento de riscos, mas o que está se dizendo aqui é que esse processo vai continuar e haverá outros momentos em que qualquer pessoa na equipe ou parte interessada pode levantar um risco. Além disso, aquele processo de monitoramento e controle que eu comentei no slide anterior, naturalmente irá revisar essa lista de riscos de forma mais ou menos contínua. Mas esse é o nosso primeiro passo. A análise dos riscos, o passo 2, basicamente nós vamos precisar priorizar. Você imagina que você encontrou 20 riscos relevantes. Nós vamos ter que escolher alguns para atacar primeiro. Então, assim, criar um ranking. Esse ranking dos riscos, ele vai estar baseado em duas variáveis, tradicionalmente, você pode ter outras, mas tem duas variáveis que são fundamentais, que é a consequência do risco ou o impacto e a probabilidade de ocorrência. Impacto e probabilidade. São essas duas variáveis que vão nos ajudar a escolher quais os riscos devem ser trabalhados. Existem várias possibilidades de trabalhar essas duas variáveis. Uma delas, a mais comum, mais simples, mais imediata, é a criação de escalas subjetivas, também chamadas de qualitativas, de probabilidade e impacto. Quando falo em escalas subjetivas, você está falando em escala do tipo alto, médio ou baixo, ou forte, moderado ou fraco. Por exemplo, uma escala subjetiva. Ela não é numérica, ela é qualitativa. E você pode, então, classificar os riscos em relação a essas escalas de probabilidade e impacto e apresentar o que a gente chama uma matriz PI, matriz probabilidade e impacto. Vamos ver um exemplo. Então, por exemplo, você cria uma matriz. Nesse caso aqui, você definiu cinco níveis qualitativos para a probabilidade, cinco níveis qualitativos para o impacto. Então, você tem situações de combinação de impacto e probabilidade. E aqui, dentro da matriz, que no caso tem 25 combinações possíveis, a gente escolheu, de maneira um tanto quanto ad hoc, ou seja, conforme aqui, usando o bom senso, faixas de combinação de impacto e de probabilidade, em que a gente considera prioridade do risco muito alta, ou alta, aqui em vermelho, uma prioridade de risco moderado em amarelo, e uma prioridade baixa para combinações em que impacto e probabilidade estão ali mais próximos do nível baixo ou muito baixo. Isso é bem ad hoc, não tem uma regra completamente fechada, mas a gente observa aqui a importância, por exemplo, do impacto muito alto chama a atenção. todos os riscos de impacto muito alto chamam a atenção, mesmo que a probabilidade seja baixa ou muito baixa, mas significa que como o impacto é alto ou muito alto, você tem que ter uma atenção, porque são riscos provavelmente que inviabilizam o projeto. Então, se você tem um projeto que tem um data center próprio seu, que você mantém, um incêndio nesse data center é um risco provavelmente de muito baixa chance de ocorrência, mas ao mesmo tempo devastador. A consequência disso é que mesmo sendo baixíssima a probabilidade, você provavelmente toma medidas protetivas, seja na área de proteção contra incêndios, seja contratando algum tipo de backup ou de redundância, só para dar um exemplo. Então, os seus riscos, os 20 e tantos riscos que você identifica, você vai distribuí-los aqui dentro em função da classificação de impacto e de probabilidade. E, naturalmente, os riscos que caírem nessa faixa vermelha aqui, eles serão, digamos, terão a primeira atenção da equipe em termos de mitigação, de eliminação, de trabalho preventivo para eliminar ou evitar ou minimizar de alguma maneira as consequências ou as chances de ocorrência desse risco. Então, seguindo aqui identificação e análise, nós vamos para as respostas. Nosso próximo passo. plano de resposta aos riscos é muito importante. Muitas análises de risco param ali, na identificação ou na priorização, o que significa muito pouco. Significa que você conhece o perigo, mas você não fez nada a respeito. Então, o plano de resposta a risco, ele é o momento em que, diante daqueles riscos identificados e priorizados, nós vamos ver quais são as opções que nós temos de ações para reduzir as ameaças. Para reduzir as ameaças. Vamos tratar os riscos por ordem de prioridade e de urgência. A urgência é uma outra variável que não apareceu ali, mas, basicamente, riscos com muito alta probabilidade de ocorrência, ou seja, estão ali naquela parte de cima da matriz do ponto de vista da probabilidade são riscos que também eles podem ocorrer de forma iminente, estão próximos de ocorrer. É uma variável que, como a gente colocou na matriz anterior, então, alta chance de ocorrência vai também jogar para cima a prioridade naquela faixa vermelha. Então, nós vamos determinar e documentar ações que podem ser do tipo preventivas ou reativas. A gente vai falar um pouco sobre essas possibilidades, mas vocês já entenderam. A gente pode agir antes do risco acontecer e isso é o ideal, mas é interessante também você ter um plano de ação se o risco ocorrer. Não é o ideal, mas é bom você também saber o que fazer. Uma outra coisa muito importante em gestão de risco é definir pessoas responsáveis por essas ações e pelo monitoramento e acompanhamento, é o que nós chamamos de proprietário do risco. Não adianta também você definir respostas, ações e não identificar pessoas, uma ou mais pessoas que vão ficar responsáveis efetivamente pela implementação e pelo acompanhamento dessas ações. então você vê que é uma sequência de passos e os passos eles vão se completando para que você de fato tenha uma estrutura de gestão de risco profissional e robusta. vamos agora falar de um momento muito importante que é finalmente o que pode ser feito concretamente. Bom, você pode evitar, transferir, mitigar ou aceitar um risco. Evitar o risco seria algo como eliminar o risco. Isso seria o ideal. então naquele caso lá que eu li em que nós não conhecemos o fornecedor e o contrato é do tipo reembolso, a eliminação daquele risco seria contratar um fornecedor conhecido com um contrato de preço fixo. Você mudaria o planejamento. Isso seria feito ainda em termos de planejamento. Você identificou o risco durante o planejamento e alterou o plano do projeto de maneira a eliminar o risco. essa é uma abordagem. O que acontece muitas vezes é que a eliminação de um risco pode ampliar o custo do projeto. Então, possivelmente o custo daquele fornecedor conhecido que talvez tenha mais reputação no mercado e passar para um contrato de preço fixo em que o risco do contratado é embutido no preço faça com que o preço do contrato suba. É um caminho você evitou um risco você eliminou um risco muitas vezes essa eliminação de risco tem um custo outras vezes não mas muitas vezes sim mas é o custo de você ter a tranquilidade de você não ter mais uma incerteza então muitas vezes serão essas as escolhas que terão que ser feitas para eliminar um risco a transferência de um risco é quando nós temos uma terceira parte envolvida que assume o risco em nosso lugar parte ou integralmente o exemplo clássico de transferência de risco não falando só em projeto mas de uma maneira geral é a contratação de seguros é um seguro é uma transferência de risco o seguro do seu automóvel por exemplo é um pagamento que é feito antecipadamente para que uma terceira parte assuma o risco claro que ela recebe um pagamento para isso mas você se tranquiliza em um projeto você poderia ter seguro para equipamentos importantes você poderia ter por exemplo contratos de garantia contratos de manutenção caso um equipamento dê um problema o contratado se compromete a repor aquele equipamento em 24 horas por exemplo então você o risco ele não foi eliminado na verdade nós não agimos sobre o risco do ponto de vista da eliminação da causa do risco mas você transfere a responsabilidade de alguma maneira você resolve a questão limitando o impacto mediante um pagamento novamente como vocês estão vendo existe um custo associado também a transferência do risco a solução talvez mais comum é a mitigação a mitigação é o meio termo nós não vamos eliminar nós não vamos transferir nós vamos ver o que é possível fazer normalmente com a própria equipe do projeto ações ações de menor custo ações mais corriqueiras que possam reduzir probabilidade de impacto o que nós podemos fazer para diminuir a chance de ocorrência desse risco ou diminuir caso ele ocorra o seu impacto é como se nós fôssemos naquela matriz que vocês viram agora há pouco e eu conseguisse mover o risco daquele canto superior direito que era vermelho e trazê-lo trazer esse risco mais para metade ali na faixa amarela moderada ou mesmo para a faixa verde de baixa prioridade é como se eu movesse o risco dentro daquela matriz através de algumas ações ele saísse ali do canto superior direito e fosse para o canto inferior esquerdo com baixa prioridade a partir de ações que possam ser absorvidas pela própria equipe e aqui normalmente são mitigações de menor complexidade ações mais a mão mais fáceis de implementar pela própria equipe com o gerente e que muitas vezes tem também custo mais baixo ou nenhum custo finalmente é possível e não está errado aceitar o risco aceitar correr o risco sem fazer nada disso isso não está proibido você pode aceitar correr um risco sim você como gerente sua equipe claro que a aceitação de um risco ela é mais natural em riscos de baixa prioridade ou seja baixo impacto baixa probabilidade de ocorrência aceitar correr um risco de maior impacto evidentemente que é uma decisão mais difícil e tem que ser bem justificada mas a aceitação de correr um risco é uma decisão que só deve ser tomada no entanto com as informações devidas depois do risco identificado risco analisado priorizado a equipe pode tomar essa decisão vamos correr esse risco é uma decisão possível é uma decisão desde que ela seja racional consciente veja correr um risco sem saber que o risco existe não é aceitar um risco é simplesmente correr um risco às escuras então se você não identifica se você não analisa e esse risco existe ele está na classe dos riscos desconhecidos e nos riscos desconhecidos você não aceitou você simplesmente está correndo aquele risco sem sequer saber da sua existência não é isso aceitar um risco é a partir de uma análise decidir conscientemente que você vai correr o risco agora você pode correr esse risco criando planos alternativos ou seja você prepara um plano olha se acontecer isso eu faço aquilo ou você ter uma reserva de prazo e de orçamento aliás isso aqui é uma recomendação que é sempre bom ter uma pequena gordura de prazo e orçamento para absorver também eventualmente algum desses riscos que você está aceitando correr lembrando que a reserva de prazo e orçamento também ela deve existir para os riscos desconhecidos como nós não vamos conseguir capturar todas as informações sobre o projeto e as possibilidades incertas é razoável supor que alguma coisa que nós não previmos vai acontecer e a reserva de prazo e de orçamento vai estar lá também para isso para absorver os riscos desconhecidos que eventualmente se concretizam portanto nós fechamos o ciclo completo dos riscos tá certo eu apenas acrescentaria que não está nessa figura aqui uma forte comunicação ok é muito importante o gerente de projeto comunicar-se muito sobre gestão de riscos porque aqui nós estamos numa área em que a comunicação vai permitir que todos pensemos juntos o que pode dar certo o que pode dar errado que não está nos planos mas que pode acontecer tá portanto é muito importante e aí de novo aquela ideia da integração lembram as 10 áreas foco sendo a décima área de integração é fundamental nós estudamos gestão da comunicação há poucas aulas é fundamental que na área de risco as partes interessadas sejam informadas essa análise de risco de priorização seja transparente seja comunicada sejam envolvidos o patrocinador representante do cliente a equipe de uma maneira aberta e democrática com abertura para as pessoas colocarem essas possibilidades sobre o que pode dar errado sem a pecha de que alguém está pensando de forma negativa ou não está otimista não se trata disso abordagem profissional sobre as várias possibilidades que pode ocorrer durante um projeto tá bom então nós deixamos aí essa mensagem importante sobre a comunicação na gestão de riscos e a sugestão de que vocês aprofundem esse assunto no livro texto o livro texto tem um capítulo inteiro sobre gestão de riscos foi destacado um capítulo inteiro sobre gestão de riscos no livro texto justamente porque é uma área muito transversal e quando bem feita ela beneficia todas as outras áreas do projeto beneficia escopo prazo custo qualidade de uma maneira muito direta e aumenta as chances de sucesso de qualquer projeto quando esse procedimento é realizado e com isto nós concluímos o nosso curso de fundamento de gestão de projetos desejando a todos os alunos que a aplicação desses conceitos nas situações práticas dos projetos em que vocês participem seja como membro de equipe seja como gerente de projetos permitam que vocês alcancem resultados mais previsíveis com uma taxa de sucesso maior e portanto também contribuindo para o crescimento profissional de cada um de vocês boa sorte sucesso e até a próxima para o crescimento e até a próxima